E para garantir o transporte durante os jogos em Fortaleza, a cidade conta com investimentos de mais de 500 milhões de reais em obras, que geram emprego e vão ficar como legado para os moradores da cidade. A avenida que passa pelo aeroporto e dá acesso ao estádio Castelão está sendo ampliada de 4 para 8 faixas. Para isso, foram desapropriados imóveis na região por onde vão passar as novas pistas e os donos das propriedades indenizados. Ao lado do Castelão, a construção de um túnel para melhorar o trânsito na saída do estádio. No total, as obras de mobilidade em Fortaleza vão custar mais de 560 milhões de reais, 410 milhões de financiamento federal. Além das intervenções nas vias da cidade, cerca de um bilhão de reais foram investidos na implantação do metrô. Com 24 quilômetros de extensão, a linha sul do metrô de Fortaleza terá 20 estações e deve beneficiar 675 mil passageiros. Além do metrô, outra obra de mobilidade urbana é o VLT, o veículo leve sobre trilhos. O VLT de Fortaleza vai passar por 22 bairros e será usado diariamente por 90 mil passageiros, passando por locais estratégicos, como o aeroporto e a rodoviária da cidade. O investimento na implantação do VLT é de mais de 265 milhões de reais. E o novo sistema de transporte urbano deverá atender os turistas de mais de 80% dos hotéis de Fortaleza. Com esse pacote de intervenções, a gente vai dotar a cidade da capacidade necessária de dar sustentabilidade ao evento, Copa do Mundo, e deixar o legado aí para o cidadão de Fortaleza. Aquele intervalo dos ônibus ali só de um lado, o trânsito ficou ótimo, né? Está gerando vários empregos, né? Como lá na obra do Castelão. Amanhã você vai conferir como andam os preparativos para a Copa do Mundo em São Paulo.